No dia 30 de outubro de 1861, o Arraial de Santa Luzia, hoje cidade de Lusiana, foi palco de um triste e importante capítulo da história do Brasil. José Pereira de Sousa tinha 40 anos de idade quando recebeu a pena capital por ter assassinado um barão para ficar com a sua esposa, Maria Nicaia, com quem tinha um relacionamento por seis anos. Foi exatamente aqui, às 13 horas daquele dia, que o último homem livre do estado de Goiás foi condenado à morte por enforcamento. Aqui, ele foi executado e enterrado. Antes de ser executado, José Pereira foi obrigado a cavar a própria sepultura, que está identificada aqui, nessa tábua, do piso da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Um castigo a mais, pois naquela época, esse tempo era frequentado apenas por escravos. E José Pereira era um homem livre. De acordo com o historiador Geraldo Magela, José Pereira não foi o último homem livre condenado à morte por enforcamento no Brasil. Mas, certamente, o último e único caso do Planalto Central. Gosto sempre de lembrar que, na verdade, são três últimos homens a ser executados de pena de morte. A gente tem aqui o seu Manuel, que foi em Macaé, no Rio de Janeiro, de 1855. É onde existem documentos que comprovam esse fato histórico. Em segundo lugar, a gente tem aqui o nosso José Pereira, que é aqui da cidade de Lusiânia, que foi em 1861, onde existem fragmentos de documentos e fragmentos de histórias onde comprova. E o último homem mesmo a ser executado foi o escravo Francisco, em 1876, em Pilar de Alagoas. Vamos falar do José Pereira, que foi executado aos 40 anos, no ano de 1861. Ele, junto com a sua amante, a Maria Nicaia, que era esposa do Barão, os dois foram amantes por seis anos e tramaram ali o assassinato do Barão. Eles tinham um interesse em ficar com a riqueza do Barão e viver felizes para sempre. Só porque a sociedade de Lusiânia não aceitou e eles acabaram sendo presos pela justiça da cidade e foram levados a julgamento. Eles foram presos em 29 de agosto de 1857. Foram conduzidos à cidade de Goiás, onde era a capital do estado. Eles foram julgados e condenados. Em 29 de setembro de 1857, eles voltam para Lusiânia e ficam presos na cadeia daqui. No dia 30 de outubro de 1861, ele é executado. É interessante que, diferente de Tiradentes, que desfilou com a corda no pescoço e foi uma morte meio show daquela época, o Império queria mostrar, ele já teve uma coisa mais discreta. Ele não desfilou com a corda no pescoço, porque a corda ficou... Ele foi executado numa mangueira na Chácara São Caetano. Então a corda ficou presa lá na trave onde ele ia ser executado. Então ele não ouve esse passeio com a corda no pescoço. Mas sim, como era um acontecimento tanto quanto interessante, não chegou a despertar a população para isso. Então o trajeto dele da cadeia para a igreja, onde ele ia ser enterrado, teve um acompanhamento da população. Chegando aqui na igreja, ele cavou sua própria cova, que era um costume da época, o condenado cavar sua própria cova. Depois de cavar sua própria cova, ele passa para uma confissão com o padre e é levado então à Chácara São Caetano, onde seria executado. Chegando lá, ele tem uma benção final ali do padre e o carrasco empurra ele para a morte. É interessante também lembrar que toda a população era obrigada assistia àquela morte, aquele enforcamento. Crianças, idosos, mulheres. Então era uma forma do império mostrar o seu poder ali através do medo, aquele controle através do medo. A Maria acabou sendo condenada à prisão perpétua. Depois de uma longa viagem no tempo, Geraldo Magelo, nosso historiador, nos conta uma história que parece ter inspirado uma obra da teledramaturgia brasileira. Dizem que a vida imita a arte, né? E por ironia do destino, aconteceu um caso muito parecido aqui em Lusiânia, com aquela novela O Bem Amado, que o prefeito constrói um cemitério e tem toda uma confusão ali, porque ele queria inaugurar o cemitério e ninguém morria. No final das contas, acaba ele sendo enterrado. É uma novela muito conhecida, todo mundo conhece a história. Em Lusiânia, o coronel Antônio Machado, ele construiu o primeiro cemitério da cidade e passou um longo período sem ninguém vir a óbito, sem ninguém falecer. E por ironia do destino, ele acaba falecendo e é o primeiro corpo sepultado no cemitério. Porque até então, todos os corpos eram sepultados nas igrejas, tanto da matriz quanto da igreja do Rosário. E no dia 10 de maio de 1889, foram suspensos os enterros nas igrejas, por estar concluído o cemitério. Se a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, isso não sabemos. Porém, a história nos mostra o homem através do tempo e nos mostra o que fizeram, pensaram e sentiram. E nos ajuda na construção do presente e do futuro.